Torcedor Botafoguês, muito bom dia! Pensa que acabou? Acabou não, irmão! Salta o hino DJ! É com imenso prazer ao som do hino do Botafogo que estamos aqui nos bastidores da arquibancada. Lembrando a você, que é um imenso prazer estar aqui com você, seguidor dos bastidores que participa ativamente do nosso canal, deixando aí seus comentários. É muito importante a sua participação. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal aí. Você ainda que não deixou aquele like campeão, deixe seu like. Vamos lá! Novo quadro nos bastidores da arquibancada ao som do hino do fogão. Vamos reviver personagens marcantes da nossa história. Contar um pouquinho da história de alguns personagens marcantes e também trazer o que o povo gosta. O gol, o grande momento do futebol, como dizia Alexandre Santos, não é verdade? Vamos lá! Hoje, inaugurando esse quadro aqui nos bastidores da arquibancada, não poderia ser diferente, né? Um dos jogadores que marcaram a época no nosso clube, uma geração de apaixonados. Jair Ventura Filho, Jairzinho, furacão da Copa, nascido em 25 de dezembro de 1944, natural do Rio de Janeiro. O furacão da Copa de 70. O único jogador campeão do mundo a marcar. Isso é muito importante pra você que é mais novo. Gol em todas as partidas de uma Copa. E melhor, ser tricampeão do mundo, honrando as cores do Brasil de nossa gente. É isso aí. Pela seleção, o Jairzinho disputou 100 partidas. Você sabia? Então, ele fez um número expressivo pela seleção do nosso país. Foram, em 100 jogos, 72 vitórias, 15 empates e apenas 13 derrotas. Pra vocês poderem se certificar o quanto que o Jairzinho foi vitorioso no futebol. Pelo Botafogo, o Jairzinho jogou aí de 1959 a 1974. E ele fez 191 gols com a camisa do nosso fogão. O mais interessante também é que ele conquistou, no Botafogo, um bicampeonato carioca, 67-68. Ganhou duas vezes o torneio Rio-São Paulo e uma taça Brasil em 1968. O nosso primeiro título de projeção nacional. Nosso primeiro caneco como campeão nacional. Então, gente, é o seguinte, é muito importante a gente trazer os personagens da nossa história, principalmente pros mais novos. Eu sou botafoguense desde o ventre da minha mãe. Mas eu consolidei esse amor por intermédio do meu pai. Eu sou nascido na década de 70, eu não vi o Jairzinho jogar. Mas eu tive as histórias que meu pai me contou de um Botafogo vitorioso, vencedor. Que nós queremos que o Botafogo venha resgatar esse espírito, essa mentalidade vencedora. Então nós queremos que o Botafogo, no futuro, seja um Botafogo vitorioso, marcante e vencedor. Deixamos aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E agora, hein, o melhor. Confira você alguns gols de Jairzinho, mostrando a qualidade, a classe. Algo que hoje, no futebol atual, é muito difícil você ter um jogador com a mobilidade, com a flexibilidade, com a qualidade de Jair Ventura Filho. Confira, com exclusividade, aqui nos bastidores da arquibancada, alguns gols do furacão da Copa de 1970 e um dos maiores jogadores da história do Botafogo de futebol e regatas. Primeira oportunidade. Um gol de Jairzinho, confirmando a melhor presença de seu time contra a poderosa equipe Santista, que tem um futebol bonito, mas... Garrincha em campo é uma das atrações do espetáculo, ao lado do impetuoso Jairzinho. Contra eles, a defesa rubro-negra... Quantas vezes acontece num campo de futebol, quando duas grandes equipes se encontram... O Botafogo tem Jairzinho e por isso já esqueceu de Garrincha. Mas é a equipe Santista quem abre eita, que os gariocas atacam perigosamente, levando pânico à área contrária. O jogo é movimentado, bem ao gosto do torcedor. Alternativas com a reação do Alves Negro Carioca, que nesse lance, tem um Senna ao seu favor. O torneio Rio-São Paulo chega ao seu final. No Rio, o Vasco enfrentava o Botafogo, jogando como líder e precisando acerá-lo em campo, com 1 a 0 no vantagem depois. Jairzinho, em grande forma, assinalava o seu segundo gol e o Botafogo partia para a grande vitória. A vida de muitas emoções. Duas áreas. E o craque mais visado era o tanque Jairzinho, sempre contido na raça. E tanto foi perseguido o Jairzinho, que acabou revidando e o juiz expulsou o craque. Primeiro momento de emoção. A surpreendente reviravolta, o Flávio Negro marcaria primeiro, Gerson. Embora o empate beneficiasse o Botafogo, isto estava fora de suas coisas. Este lance, o Flá cederá novo pênalti, que será decisivo. Gerson não quer, nem pode perder. O Guirajara que se cuide. Vitória. Gosto de Jairzinho. Cinco tricampeões do mundo em campo. Jair, Paulo, César e Roberto, do lado alto negro. Enquanto do lado tricolor. Todos diziam que o tricolor devia ganhar de qualquer maneira para salvar o campeonato. e Zagallo preparou bem sua equipe. Cautela, muita cautela. Tônica do sistema. Tônica do Jair, Tônica do Jair. Tônica do Jair quase marca. A torcida botafoguense pediu o pênalti. Ainda está dando muito pano para a manga. Tônica do Jair, Tônica do Jair, Tônica do Jair, Tônica do Jair. Jogada ensaiada e tanto não era bem servido e mandava a bola para as redes. Gol que o juiz decidia anular, mantendo sua vida. Essa foi para quebrar. O zagueiro Moisés escorando Jair na marca. Era o encontro de duas grandes equipes, sempre ameaçadoras. Ademiro da Guia. O bom foi. No final, depois de Guicha, a bola sobrou livre para Jair. Um gol importante. Um gol definitivo. Um gol de craque. Agora o Botafogo é o nosso time. Na disputa do título mundial do clubes.